Foi graças às lutas históricas por melhores condições de vida e de trabalho que a mulher hoje está presente em diversos ambientes e fazendo a diferença na sociedade. A conquista do voto, do direito de ir e vir, do trabalho digno e o direito a políticas públicas. O primeiro Dia Internacional da Mulher foi celebrado em 1908 nos Estados Unidos, onde mais de 1.500 mulheres se uniram em prol da igualdade política e econômica. A ONU, a Organização das Nações Unidas, só reconheceu o Dia Internacional da Mulher em 1977. Hoje, além do caráter festivo, a data serve para a busca de direitos. É o que ressalta Merselene Torres, historiadora, professora e diretora do Memorial da Balaiada. Para se inserir nesse espaço foram muitas e muitas lutas, inclusive mortes. Muitas foram vítimas de mortes, como se sabe do incêndio que aconteceu em Nova Iorque em 1911. Então, outras lutaram reivindicando direitos em vários momentos, seja no mercado de trabalho, seja no seio da própria família, para sair para trabalhar, dizer, a mulher trabalhar fora. Então, a mulher vem lutando dia a dia por mais espaço. Então, nós mulheres, nós devemos sempre, cada vez mais, estudar para sabermos o que reivindicar, como reivindicar. Representando 51% da sociedade brasileira, elas são maioria também em algumas atividades. No comércio local, por exemplo, as lojas preferem as mulheres na linha de frente. Eu acho pela forma de tratar com os clientes. Tem mais jeitinho, entende cada lado. A maioria dos nossos clientes são mulheres. Aí fica melhor para se tratar com elas. Na educação, enquanto no século XIX, os homens dominavam as salas de aulas, hoje este espaço também é lugar de desafios constantes para as mulheres, que também são protagonistas. Sabe que o universo de professores somos professoras e não professores do sexo masculino. A maioria somos nós. Somos nós que estamos ali no dia a dia, levando a educação para os filhos de outras mulheres. Então, isso está em nossas mãos, o nosso sangue, o nosso trabalho no dia a dia. Mas elas também são mães, filhas e avós. E do papel de avó, dona Lucilene Silva não abre mão. Além dos filhos, ela tem três netos. Quando é seu primeiro filho, você tem um amor diferenciado, né? Mas aí, quando você é avó, principalmente quando se passa já alguns anos, que você não tem uma criança pequena em casa, quando chega um netinho assim, é tudo de bom. Mas as conquistas chegam aos cargos de gestão, que o diga a secretária Ana Célia Damasceno, que está à frente da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Ela reforça o papel da mulher, promovendo o que mais nos liberta, a educação. Então, isso, para mim, significa muito estar aqui à frente de uma secretaria tão grandiosa quanto a educação. Não apenas pelos recursos ou pela quantidade de pessoas que aqui trabalham conosco, mas pela grandiosidade que a educação faz na vida e no futuro de cada um de nós. Feliz dia da mulher. Que Deus abençoe a cada uma de nós e que a gente possa continuar cada vez mais com essa mesma força, essa mesma garra, mas esse mesmo encanto que faz parte da nossa personalidade. Parabéns, mulheres.